Dá uma olhada nessa história, um homem foi dopado e morto, asfixiado por quatro pessoas. Esse grupo, né, tudo isso aconteceu porque o grupo queria roubar a vítima. Eu vou falar com o delegado Douglas Pedrosa, que está comigo aqui via internet, que vai trazer mais detalhes aí sobre essa operação. Doutor Douglas, boa tarde. Boa tarde, Aluares, boa tarde a todos que estão nos atingindo. Muito obrigado aí, doutor Douglas Pedrosa, trazendo a informação. Doutor, a informação é de que essas quatro pessoas eram vizinhas da vítima? Três delas eram, Aluares. Esse pessoal teve a atenção chamada por conta da condição da vítima, a vítima era pedreiro, recebia aproximadamente R$ 1.200 por semana e mantinha uma pequena mercearia na frente de sua residência. Isso chamou a atenção do trio, que era seu vizinho aproximadamente um mês, e resolveram por assaltá-lo. Qual que era a ideia inicial? As duas, uma das mulheres que morava na casa, se juntaria com uma mulher que morava longe dali, para beber cervejas com o senhor. Depois disso, elas dopariam esse senhor e fariam o roubo, o furto. Contudo, depois dessas mulheres entrarem na casa do senhor Cláudio, beberem cervejas, batizarem a bebida dele. Ele entrou no estado de somnolência, mas não profundo. Quando os homens chegaram para levar os materiais roubados, eles acabaram sendo surpreendidos pela própria vítima. E diante da situação, tentou esboçar uma reação, acabou sendo rendido, as mãos dele foram amarradas e depois a vítima foi morta por via de asfixia. Ou seja, colocaram um saco plástico na cabeça dela e impediram a entrada de água. Então, na verdade, ele foi dopado dentro da própria casa. Ou seja, essas mulheres entraram lá na residência dele, onde colocaram o produto na bebida. Exatamente. Ele foi convencido por uma das mulheres a beber algumas cervejas na casa dele, talvez até com esperança de punho sexual, de algum ato sexual para com ela. E no meio da bebida, elas doparam o Boa Noite Siderela, colocaram um remédio para a indução do sono na bebida do senhor Cláudio, que acabou ficando meio grogue diante da situação. Delegado, o senhor acredita que foi um crime planejado ou na hora que elas se depararam com ele, viram a facilidade, elas arquitetaram o crime na hora? Bom, esse crime já foi planejado. A menina que veio participar da ação aí de Goiânia, ela já veio com o intuito de praticar o crime. Ela já trouxe o medicamento para a indução do sono na sua bolsa. Então, tudo estava certo para ocorrer o Boa Noite Siderela. Contudo, no meio da situação, a vítima acordou, se despertou com a entrada dos marginais, esboçou uma reação e eles disseram, olha, agora a gente vai ter que matá-la, caso contrário, ele vai reconhecer a gente. Delegado Douglas Pedrosa, parabéns pelo trabalho, ou seja, quatro pessoas aí envolvidas nessa história. Agora a polícia desvendou mais um caso, ou seja, a polícia se depara todos os dias com casos assim inusitados, diferentes, mas tem esclarecido tudo aí dentro das condições. Doutor Douglas, muito obrigado aqui pela participação. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, em nome de todos os policiais aqui do G&H, eu que agradeço. Muito obrigado. Olha aí, gente, infelizmente a gente tem que tomar cuidado, né? Quem é que você leva para dentro de casa, porque você pode ser vítima de uma quadrilha como essa envolvida aí com o Boa Noite Cinderela e outros crimes também.